Boa noite, que é a Diasela de Curitiba, ela que cuidou das meninas para se apresentar aí hoje, que é tudo o apoio, e ela faz a apresentação final também no improviso, ok? A Diasela de Curitiba 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 Espírito Santo, tudo gente de outros estados pessoal que vive realmente de longe para fazer esse show para vocês nosso muito obrigado, até a próxima se Deus quiser amanhã 20 horas, noites, no ar aqui mesmo, grande abraço, até mais